Hoje é dia 24 de agosto, sábado, festa de São Bartolomeu Apóstolo. No Evangelho de hoje, Felipe encontra-se com Bartolomeu, também chamado Natanael, e anuncia com alegria o encontro que tivera com Jesus. Natanael não se anima muito e olha com preconceito a origem de Jesus. Felipe insiste para que o companheiro conheça, peça ao Senhor que te ajude a acolher o seu amor, sem reservas. Escute o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 a 51. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Neste evangelho temos alguém que claramente tinha fé na palavra de Deus, transmitida através das escrituras. Ele pode ter tido expectativas muito diferentes sobre de onde o Messias viria. No entanto, sua curiosidade e abertura leva a um encontro com Jesus, que tocou o mais profundo de Natanael, ao ponto dele reconhecer Jesus como Messias. Essa experiência mexeu com a vida deste homem, que futuramente se tornou discípulo do Senhor. Coisas maiores os discípulos experimentarão, como também nós. Deixe a alegria do anúncio de Felipe contagiar você. Deixe a palavra tocar em suas dúvidas, medos, preconceitos. Aceite o convite de Felipe e vá ao encontro de Jesus. O que desperta a sua curiosidade sobre Jesus? Quem são as pessoas em sua vida que o convidam de maneira simples a encontrar Jesus? O que se abre diante de você nesses momentos? Amém. 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 Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Diz Natanael a Jesus, que também nós possamos diariamente professar nossa fé em Jesus, sem reservas. Na música Teu Proceder, do padre Francis Silvestrine Adão, diz assim Jesus, ao contemplar tua vida, me deixo interpelar pelo teu jeito de ser Teu trato com as pessoas me fascina, teu jeito de amar me faz amar Teu toque é como água cristalina, sacia minha sede e faz andar Jesus, teu jeito seja o meu jeito, eu quero ser bem mais do que já sou Jesus, teu jeito seja o meu jeito, ensina-me a ser tão bom Termina sua oração contando a Jesus com mais profundidade quem realmente é você E o que pode oferecer para prosseguir na intimidade com Ele Convide Jesus a tomar o verdadeiro lugar dentro de você Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto